Foi em uma sexta-feira Uma grande multidão Condenou sem coração Jesus o Rei dos Judeus Lhe deram uma cruz pesada Calado sem dizer nada Para o calvário seguir Os soldados se batiam E na face lhe cospiam Mas ele não reagiu Nesta mesma sexta-feira Pregada em cruz de madeira Jesus ali expirou Antes olhando para o lado Vendo demais em pecado Mesmo assim lhe perdoou Hoje está lá nas alturas Vendo toda criatura Aqui na terra aclamar Sentado à testa de Deus Perdoou os pecados teus Querendo lhe perdoar Música 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 Música